E aí galera, o cara jogou a carga tudinho aí no chão, perfil de ferro E a galera tá saqueando já Tamo aqui na BR-101, Laguna, na Ponte Nova Um acidente aí Tem esse desvio aí, nossa, olha lá como é que ficou Moeu tudo ali, o cara deu no meio daquelas pedras ali Aqui é pra andar 40 por hora, olha só o estado que ficou esse troço Vai levando todos os pedaços de ferro Porque 40 por hora, o cara deu ter entrado embalado nessa curva aí E se perdeu ali Vai dar uma fila aqui É isso aí galera Só pra vocês verem como é que é a estrada aí Fica o registro aí 16 de agosto de 2014 13 horas e 12 minutos Laguna, Santa Catarina, Brasil E aí E aí